Gente, eu jurei que eu não ia colocar esse pedacinho no vídeo Porque a emoção foi muito grande A gente voltar no passado Você relembrar coisas da sua infância, da sua vida Talvez pra vocês Pode ser loucura Às vezes a gente chorar por causa de um filtro de barro Mas você lembra, por trás disso tem toda uma vida, tem toda uma história E às vezes a gente tomava uma água que o gosto era tão ruim, né? Não tinha E eu lembro depois que a minha avó conseguiu comprar um filtro de água A água começou a ser filtrada E às vezes a gente tomava tanta água, tanta água, assim, de gosto Porque antes a gente tomava aquela água salobra Que não era filtrada, não era nada E você lembrar, você voltar no passado e ver isso Que um filtro numa família fazia tanta diferença, fazia tanta alegria Que vocês não imaginam E a gente voltar, voltar nesse tempo é muito bom É muito bom Então eu me emocionei muito, muito mesmo Obrigada Eu sei que você, você vai entender esse sentimento Então sim, vou colocar sim essa parte no vídeo Porque é verdadeiro E eu tenho certeza que você que viveu isso sabe Sabe isso que eu tô sentindo E é muito bom É muito bom E a gente vê Que o passado da gente não tem só coisas tristes Tem coisas boas Uma coisa simples Um filtro de pau E era uma alegria Valorize Valorize a sua vida Valorize a cada momento Nem tudo foi sofrimento Lembranças É isso que faz a gente Boas lembranças Eu já chego no vídeo emocionada Eu já chego no vídeo chorando Porque eu imagino, gente O carinho imenso de vocês De me mandar presentes Eu sei que às vezes não é fácil E você se dá o trabalho de me mandar as coisas que eu gosto É um carinho E esses recebidos, gente Que eu recebi É tudo especial É tudo especial Até mesmo você que sempre fala assim Eu queria tanto te mandar uma lembrança E você não sabe Que às vezes só um seu oi Ali Aqui num vídeo Uma palavra de carinho Eu ver que você tá comigo Já é um presente imenso E a gente tem que mostrar assim Os recebidos, né Porque a pessoa se empenha Com tanto carinho De mandar algo pra mim E Eu fico sem graça Eu fico sem graça Mas ao mesmo tempo Eu fico emocionada Porque São pequenos detalhes As pessoas às vezes assistem um vídeo Escutam você falar alguma coisa E vê o que você gosta O que você gostaria de ter E se sacrificam e mandam alguma coisa pra mim Então isso me Me emociona muito Mas ao mesmo tempo Eu fico sem graça Porque Ai, gente Eu não sei o que falar Eu não sei o que falar Mas eu vou mostrar pra vocês O que eu recebi Essa caixa aqui É lá de 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 Ponte Nova Eu já até abri Porque Aqui no No papelzinho, gente Do correio Veio falando que tinha coisas pra Que tinha que tirar logo Que estragava Então muita coisa Eu já coloquei na geladeira Mas eu vou mostrar pra vocês Assim, por cima O que que foi Ela me mandou Muita Doce de banana Caseiro Mandou Eu sempre falo errado, né? Mangada Mangada É também doce de manga Mandou Meu Deus do céu Mandou bastante caribe Mandou bastante caixa de caribe Prestígio Gente Mandou bastante Mas bastante Linguiça Eu já pus tudo na geladeira Lá no congelador Mas eu deixei algumas aqui Pra mostrar pra vocês Ó Ó Olha Olha ali, gente É Perdigão É Perdigão Gente, mandaram Linguiças da Perdigão Mandaram linguiças da Sadia Cada uma Ai meu Deus do chão Cada uma, né, gente? Defumada Fininha Defumada Fininha Gente Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Ai, eu não sei Não sei o que falar De agradecer Gente, tem um aqui Tem um aqui que é esse Eu vou emocionar, claro Que eu vou emocionar Porque Ai meu Deus Eu deixei ele por último Vou deixar esse aqui 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 por último Tem outro aqui Vamos ver quem me mandou esse aqui Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos abrir aqui primeiro Deixa eu abrir Quem me mandou esse aqui Foi a Thaís Carolina de Paula Bargas Thaís Carolina de Paula Bargas Vamos abrir aqui Esse aqui não abri não Ai, ai Meu Deus Meu Deus Aguenta o coração Aguenta o coração Gente, obrigada Obrigado Eu tô emotiva, gente Hoje eu tô emotiva Me fala um dia que eu não tô Né Deixa eu abrir isso aqui Tem umas caixas que vem Tem que ter força na peluca Meu Deus Uou Ai, tem mais coisa ali, gente Gente, olha isso Olha isso Que coisa mais linda Verão chegando, né, gente Só vai dar eu Gente do céu Gente do céu Vou mostrar pra vocês Lindo É borboleta, gente Olha isso aqui Olha isso aqui Olha que linda Olha o detalhe, gente Olha o detalhe É a paiana Aquela que não solta tira E nem tem cheiro, né Nada disso Mas olha, gente Que linda Linda Linda, linda, linda Olha isso Olha o trabalho Olha o trabalho Olha o trabalho de quem faz Olha isso aqui Ai, coração Aguenta, coração Aguenta, coração Aguenta, coração Vê, tem mais coisa na caixinha Tem mais coisa na caixinha Uau Que coisa linda Preciso Eu preciso Gente Olha Olha aqui Olha aqui Ó Ó Thaís Obrigado Tem uma correntinha Também Ai, tem outra Gente Olha isso Olha que coisa Thaís Obrigada Gente, ó Ó, mais uma Mais uma Olha aqui Tem dois agora, hein Tem dois agora Olha isso Ai, gente Amei 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 Bora lá A Thaís Di 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 O endereço da Thaís Cadê você, Thaís? É Minas É Minas São João da Boa Vista São João da Boa Vista Foi a Thaís Tem mais Tem mais, gente Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais coisa Vamos ver Gente Gente A bonequinha Gente Sou eu A faxineirinha Gente O logo do canal A faxineirinha A faxineirinha Thaís Que coisa linda Olha só, gente Gente do céu A faxineirinha Só faltou espanador, hein Só faltou espanadorzinho Gente, olha isso Vê se isso não é carinho Vê se isso não é amor Vê se isso não dá Pra emocionar qualquer pessoa Vê bem Ai Que linda Lindo Gente linda Thaís Meu Deus Meu Deus Ai, gente Eu falo pra vocês, né Haja coração Haja coração Vamos ver aqui na caixinha Tem coisa bonitinha na caixinha, gente Gente A Thaís Ai, ai, ai Os meus bolinhos A tampa pros meus bolinhos Olha aqui Olha a tampa dos meus bolinhos, gente Olha só Com borboletinha Olha isso aqui Deixa eu pegar os bolinhos Deixa eu pegar os bolinhos Pra vocês verem Gente, que chique Não tô acreditando nisso Gente Olha só Lêla Pra mim a chaleira Que por sinal Tá com uma Pózinha aqui Gente, olha isso Os biquinhos Da chaleira E do bule Que eu sempre pedi Pra vocês Olha aqui Ai, Brasil Isso aqui É um pouquinho De Brasil Ia, iá Gente Olha ali Olha isso Gente, vocês que não conhecem É o ponto da corujita Ponto da corujita Vai lá no Instagram deles E vocês vão ver Cada coisa linda Que eles fazem O ponto da corujita Ai, olha aqui, gente Olha a vermelhinha Pro bule agora Olha aqui Olha isso, gente Olha isso Seu Wilson Olha só Essa aqui, gente Tá até com Arranhos Não é arranhos Não é o papelzinho dela Mas olha isso, gente Choquei Amei Maravilhei Cadê o outro? Tem outro? Tem outro Tem outro ali De frôzinha Gente, eu fico Fora da casinha Eu fico fora da casinha Olha ali Tão lindo Gente, lindo Lindo, lindo Lindo de viver, gente Olha Gente, é tudo muito lindo Eu pôr assim Pra vocês verem Tudo muito lindo, gente Muito, 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 muito lindo Haja coração Haja coração Vou pôr aqui Procês Não é pra vocês verem É uma coisa assim Dá pra vocês verem Um gandão ali Gostei demais Da conta, gente Tem um outro Tem um outro Nem sei onde foi Para o outro, gente Pirei Pirei o cabeção Thaís Thaís Lá do ponto da corujeta Thaís e Isabel Me mandaram Obrigada, gente Gente, eu tô fora da casinha Deixa eu pôr pra cá Pra vocês verem Gente Agora esse aqui O que eu vou falar pra vocês Na hora que eu vi Eu pulei Eu gritei Pesado 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 E eu vou abrir pra vocês Pra vocês verem Gente, é pesado Pesado Deixa eu pôr pra cá Ai, meu Deus Vou dar um ataque ainda Do coração aqui, viu Vou Vou abrir Essa aqui Esse aqui A pessoa pediu pra mim não falar Mas veio de Minas Gerais Lá de Timóteo Lá de Timóteo Veio essa aqui Que Vamos abrir Vamos abrir, gente Eu quero que vocês vejam Junto comigo Junto comigo Gente Meu Deus Tem tampinha? Na minha época Não tinha tampinha Não, não Até pureirinha Na minha época Não tinha tampinha Não Não Hum O cheirinho O cheirinho Lembra a infância sim Lembra a infância sim Deixa eu tirar aqui Que tá pesado Parece que é pesado É pesado Gente 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 Deixa eu pôr aqui Gente do céu Eu tô fora da casinha Gente Olha isso, gente Olha isso, gente Gente, veio até com o preço Vou tirar o precinho daqui, né Porque não pode Gente, você esqueceu de tirar Mas porque também tava dentro da caixa Ele não ia saber, né A pessoa que mandou Não ia saber Que ia ter O preço Na caixa lacrada Gente Eu não Estou acreditando No que os meus olhos Estão vendo Vou tirar o preço aqui Pra não ter Fafafá Fofofó E os outros decalcos Eu vou deixar Que depois eu vou ver Olha, gente Só o preço Assim que eu quero tirar Porque Não vale É preço, né Vale É Ai, meu Deus Olha aqui Gente, na minha época Eu tenho que falar pra vocês Na minha época Ai, precinho Sai da minha mão A torneirinha não era assim não A torneirinha Você ia fazendo assim, sabe E quantas vezes, gente O aperto que eu passava Que eu ia distorcer aquela torneirinha Eu distorcia tudo E que saia água Pra tudo quanto é lado Aí, né Cucuruco se apanhava Gente Veio As As velas Pra que você não sabe É a vela Que põe pra fritar Filtrar O que que é isso aqui O que que é isso aqui, gente Isso aqui eu não sei O que que é, não Depois eu vou Eu tenho que ler Porque isso aqui Não era da minha época, não Não tinha, não Não tinha, não É pesado É pesado Opa, chuchu, gente Imagina Gente do céu Passada Chocada Engomada Maravilhada Ó Gente Olha só Agora eu tenho Agora eu tenho Deixa eu pôr aqui Que tá pesado Não cai não Pelo amor de Deus Fica aí Firme e forte Forçando a peruca Você não pode cair Você não pode cair Tem tampinha, gente Na minha época Eu não tinha tampinha, não Era um paninho Que eu colocava aqui em cima Gente Olha isso tudo Olha isso tudo É meu Tudo meu Sou meu Tô fora da casinha, gente Tô fora da casinha Só agradecer Só agradecer Obrigada Muito obrigada Você que quis fazer, né Essa surpresa Você não sabe o tanto Que você fez O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? É, eu vou falar que Obrigada 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 A ponta da Corujita Da Thaís Mas da Ai meu Deus Da Isabel Muito obrigada Obrigada pelos Até a faxineirinha Até a faxineirinha Gente Até a faxineirinha Até a faxineirinha Teve o carinho De fazer em todos os detalhes Linda Linda É eu Só o cabelo que não é ruivo, né? Dá assim um contraste Um contraste de ruivo Nas pontinhas Mas é eu, gente Olha A faxineirinha Com a vental É isso É eu Treze minutos de vida Nos Estados Unidos Se você é novo Aqui Vem pra cá Se inscreva E venha participar Da família Treze minutos de vida Nos Estados Unidos Quando nós chegarmos A um Milhão de inscritos Aqui no canal Vai ser sorteado Duas motos Popular Zero quilômetro Para dois inscritos Uma moto cada Mais uma joia Dezoito quilates Patrocinada Pelo Wagner Joalerias Aqui de Boston Então venha pra cá Venha participar Se inscreva no canal Ative o sininho De as notificações Pra você sempre Receber as notificações E vem aqui Conferir junto comigo Gente Emoção Carinho Obrigada Mas obrigada sim Muito 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 Obrigada Nem vou falar mais nada Não Porque Não vou cholar aqui Porque eu já cholei Obrigada Gente Amei Amei tudo 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 Obrigada Obrigada Fora da casinha Agora vocês vão ver um filtro Um filtro de barro Aqui Numa cozinha Dos Estados Unidos É isso aqui Raiz Que não pode A gente não pode perder E nem esquecer Beijo Gente Beijo Obrigada Olha isso Deixa aqui Vou até Vou tentar Gente Vou aqui Pra tirar Uma foto Uma foto assim Bem bonita na fita Uma foto assim Uma foto bem Pra ficar de capa Um filtro Obrigada Obrigada você que me deu Tá Timóteo Minas Gerais E todos vocês que me mandaram As minhas linguiças Tudo 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 Gente Obrigada Tchau Um beijo a todos E fiquem com Deus